Olá, boa tarde. O Starlook existe desde 23 de outubro de 2004. Desde aí temos vindo sempre no bar, fizemos agora obras novas, foi inauguração no 14 de janeiro, saiu hoje no jornal, e temos vários tratamentos de estética clínica, temos massagens de relaxamento, reiki, shiatsu, tudo o que seja terapias alternativas, as pessoas ainda estão um bocado a conhecer aqui nesta zona, e os tratamentos de estética clínica são lipossensirurgia, laser lipolítico, body sculptor, que é uma eletroestimulação nova, temos massagens de belas agora para o dia dos namorados em promoção, temos a parte do cabeleireiro, da estética base, e temos a venda de cosméticos, sempre com produtos profissionais, mas com campanhas promocionais. O meu filho entrou também para o Gafanha este ano, está com o professor Lopes, entrou no futebol, o que acaba por incentivar os pais a irem mais ao futebol, a apoiar mais, e eu como mãe e como patrocinadora, acho que nós devemos apoiar o máximo, é a nossa Gafanha, é o nosso clube, e eu acho que nós devemos fazer tudo por tudo para que ele suba de divisão e para que ele tenha sucesso.